O município de Lagoa Açores, no seu site oficial, orgulhosamente anuncia o primeiro festival de sopas que realizou-se no último fim de semana do mês de outubro, na Praça Nossa Senhora do Rosário, mesmo em frente à Igreja, iniciativa a cargo do Centro Sociocultural de São Pedro, com apoio da Câmara Municipal da Lagoa. O Centro Sociocultural de São Pedro é uma instituição particular de solidariedade social, sem fins lucrativos, de natureza associativa e tem a sua sede na freguesia de Nossa Senhora do Rosário, Conselho da Lagoa, Ilha de São Miguel e já tem mais de 22 anos de existência. O centro tem cinco valências. O Centro de Atividades de Ocupação de Tempos Livres, o Centro de Formação Sociofamiliar, o Centro de Apoio Domiciliário, o Centro de Dia Convívio para Idosos e o Centro de Acompanhamento e Apoio Psicossocial. Esta instituição tem como lema ajudar e nunca negar esta ajuda. Deste modo, efetuam diariamente a distribuição de refeições, ajudam na higiene do vestuário e da própria pessoa. Este centro pretende ainda continuar a apoiar uma grande franja da população idosa, de pessoas acamadas ou com dificuldades físicas, mentais ou psicológicas e também auxiliam mães e crianças. O primeiro festival de sopas tratou-se de uma iniciativa recreativa que tem como objetivo angariar fundos para que a instituição possa continuar a ajudar e prestar apoio aos mais desfavorecidos, contando para isso com algumas colaborações, nomeadamente de outras instituições, de restaurantes e até mesmo de particulares. Pretendeu-se em simultâneo, ainda de acordo com o site do município, que este primeiro festival de sopas da Lagoa seja uma atração para que muitas pessoas visitem a cidade da Lagoa, por esta altura numa estação que convida o público a apreciar refeições mais quentes. Neste festival se abriou-se diversas sopas, como a sopa de peixe, de carne, de couve, o caldo de azedo, entre outras. Para anivar o festival, assistiu-se pelas 18 horas a atuação do grupo Som do Vento e do grupo Jovem Pauense. Por isso, aperte os cintos, encosta as cadeiras na posição vertical e viaja connosco até o primeiro festival de sopas, onde as imagens e os sabores falam por si. Nós começámos no barco pescatório, através de um projeto denominado Salto de Nível. Havia necessidade que as pessoas subissem um bocadinho na sua vida e então o projeto teve uma dimensão, acho que foi muito interessante, era a luta contra a pobreza. E então começámos por aí. E começámos a apoiar, de facto, as mães e as crianças. Pronto, foi a nossa primeira casa, porque já temos mais casas. E a partir daí, portanto, as crianças iam para o ATA e as mães frequentavam os cursos de formação socioprofissional. Havia cursos de culinária, de costura, bordados, artesanato. Depois disso, também chamámos jovens e começámos a fazer atividades com eles, música, cursos de viola, e assim íamos ocupando os tempos livres desses mesmos jovens ao sábado à tarde. Depois, é que abrimos aqui na Praça do Rosário o centro de dia. Mais tarde, o centro de dia, quando abrimos também, tinha outra componente também neste espaço, que era o apoio domiciliário. As instalações são aqui ao lado, mas eram muito pequeninas. Nós estivemos ali 12 anos, mas as condições não eram muito boas, porque o espaço era pequeno. A sala para o convívio era boa, mas a cozinha, o resto da lavanderia, eram todos espaços muito pequenos. E eu tinha sempre aquela vontade de aumentar o espaço. Fomos lutando, conversando, até que um dia conseguimos, da parte da Secretaria, esse apoio. Através de um projeto, tinha a Câmara ceder-nos o espaço, o terreno, fez a planta do edifício, no seu gabinete técnico, e nós lançámos nesse desafio de fazer uma casa maior, para dar melhor resposta. Como é que, no momento que estamos a viver, atualmente no nosso país, consegue ultrapassar as dificuldades, que naturalmente serão muitas, e mais ainda no dia a dia? Olha, estamos lutando muito. Eu sou uma pessoa de não parar. A resposta, se é negativa, eu torno a insistir, até ter a resposta positiva. E estamos, vamos conseguindo. Até agora, graças a Deus, temos conseguido manter o pessoal a trabalhar, e tudo, mesmo a nível de cozinha, temos tido sorte também com as pessoas que trabalham para nós, são pessoas, como vejo, estão todas aqui hoje a trabalhar, a dar o ser melhor, fora da hora de serviço, porque este é o Sampin Cotir, que a casa é delas, e de todos, não é minha. E quando surgir para se fazerem certas atividades, não é para mim, é para elas, e para a sociedade. E, portanto, nós damos resposta ao Conselho Tudo da Lagoa, fazemos o apoio domiciliar a tudo o Conselho da Lagoa. Qual foi a iniciativa da associação nas fechas de Nossa Senhora do Rosário? Nas festas de Nossa Senhora do Rosário, nós abrimos no domingo da festa, e mantivemos aberta toda a semana aqui na praça, este espaço aqui ao lado, e tivemos a ocasião de vender artesanato, vender arroz doce, bolos, tartes, licores, confeccionados na própria instituição. Nós decoramos as garrafas, pintamos as garrafas, para a venda dos licores. Temos pessoas de boa vontade que nos ajudam tão bem, de vezes com receitas. e vamos buscar receitas antigas, e tem sido assim. Não se cansa de ter esse sentimento de ver público, de estar presente para bem dos outros? Não tem momentos de cansaço? Por vezes, mas eu dou sempre a volta. e às vezes também posso ficar um pouco desanimada, mas não muitas vezes, porque a minha maneira de ser é sempre lutar. E então, já tenho tido muitas vezes respostas negativas. Às vezes dizem-me, não, não pode ser, não há dinheiro, e eu ando à volta, ando à volta, ando à volta, faço novo ofício, novo pedido, e as coisas lá se encaminham. Outras vezes, fui até com empresas, e digo, olha, estamos agora, principalmente quando fizemos a obra, porque depois havia sempre ali uns gastos, uns estes, umas coisinhas, e eu pedi aqui às empresas da Lagoa, olha, que ninguém disse não. todos ajudaram, tanto do que podiam. E nós também agradecemos toda a participação da FPTV, que todas as semanas faz chegar, junto de vós, as nossas tradições, daqui, da Ilha de São Miguel, das nove ilhas dos Açores, já sabe, na próxima semana, conte connosco, com mais um programa. E nós agora, vamos saborear, as deliciosas sopas, no primeiro festival de sopas, do Conselho da Lagoa Açores. E nós agora, do Conselho da Lagoa Açores. E nós agora, do Conselho da Lagoa Açores. E nós agora,